Vai ter churrasco na casa de ninguém esse final de semana não, que eu posso ir sem levar nada, porque eu tô sendo transparente, eu não tenho dinheiro esse final de semana não. Se ele quiser até me buscar lá em casa também, que o meu carro não tem gasolina, eu quero é só estar junto de vocês. Se surgir essa oportunidade aí, vocês me falam. Pra você ver que vocês compraram o bebo, né? De graça a gente não pode escolher não.